O Denis fez uma pergunta muito boa, Leandrão, sobre treinamento, em caps. O que é intensidade? O que para Leandrão tem intensidade? Não, não é o que é para mim não, o que é para a educação física é carga. É, mas segundo o nosso mestre, que vocês estão querendo mudar a física e o homem mais inteligente do mundo está errado. É porque assim, a gente tem que partir de alguma coisa, certo? Então assim, na literatura de educação física, intensidade é carga. Aí se é uma definição ruim, então precisa ver alguém ali e provar que é ruim e mudar. E se você me pergunta, eu também não gosto dessa definição. Eu não gosto de intensidade é carga, mas academicamente intensidade é carga. O número de séries é volume. Isso é o que é. Se está certo, se está errado, se dá para melhorar ou não, ok. É porque quando você vai falar de intensidade, volume, densidade e frequência, que são as variáveis de treino. A gente tem que lembrar, na educação física, a gente não está falando de musculação, a gente está falando de tudo. Então provavelmente esse termo foi usado para conseguir abranger tudo. Mas por exemplo, eu lembro até uma vez, isso foi bem desagradável. Um cara, eu falei assim, vamos fazer um treino, eu fiz um stories, respondi uma caixinha de perguntas e falei, treina até a falha, mesmo que seja com mais repetições, assim o treino fica mais intenso. Aí um cara pegou esse trecho e colocou aquele recortezinho do Chapolin, ai que burro, dá zero para ele. E me marcou e tentou fazer confusão comigo para ver se eu repostava ele, sei lá. Aquela coisa de, deixa eu ver se eu consigo subir minha mídia degradando o cara ao invés de mandar uma mensagem e falar, ô que legal o seu trabalho, vamos fazer alguma coisa junto. Achei que você não tinha hater. É verdade, é verdade, não parece ser muito hater. Não, não tem, não tem. O Twink tem hater. Mas acho que esse daí não era hater, ele era tipo um cara interesseiro. Queria, né, um rapzinho. É, um interesseiro burro, né. Porque ele poderia ter mandado uma mensagem para a gente gravar junto, sei lá. Aí eu, então assim, por exemplo, o que é mais intenso, né, que foi mais ou menos esse o ponto. Você fazer um supino 3 de 10 ou um supino 3 de 6? Se você for falar pela literatura, o 3 de 6, porque você vai colocar mais peso. Mas se o 6 eu trabalhar com, sei lá, 30 quilos e o 10 eu trabalhar com 60 quilos. Então, desculpa, com 25 quilos, um exemplo. É mais difícil, porque eu coloquei 5 quilos no exercício e diminui 4 repetições. Então vai ser mais difícil eu fazer o 3 de 10. E aí eu quis dizer assim, então esse treino ficaria mais intenso, ficaria mais difícil para vigor. Só que aí, academicamente, não procede. E aquela escala de intensidade subjetiva e esforço, né. Sim. Como é que você vê a intensidade no treino? O que é a intensidade no treino? Não, eu... Aí eu tenho minhas limitações, né. Mas eu enxergo hoje como a literatura diz que é carga, né. Mas eu não entro muito nessa discussão, porque eu sei que tem margem para discutir aí. É, entende. Pela literatura é carga. Sim. É o que eu respondi hoje. É porque você levar para o lado da física... Não dá para... Do jeito que está, não dá para você levar... Trazer a física ali para a musculação não é algo tão simples, né. É uma transição fácil para trabalhar os conceitos. Então é mais ou menos isso. Assim, o conceito é esse e tudo bem caber crítica. E cabe crítica, porque eu também não gosto de intensidade e carga para a musculação. Mas não se trata do que eu gosto, se trata do que é. Foi definido. Foi definido assim. Se alguém discorda, então assim, apresenta uma tese e derruba. É mais ou menos por aí. E eu gostaria muito de apresentar uma tese para derrubar, mas não é interesse meu. Academicamente, assim, falando. Não, legal. Então... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...